Fora de controle Tá bom, pode parar, Golias Esse é o melhor lugar pra empinar pipa Ah, essa pipa tá fantastiquíssima, Yuri Ela parece até um avião Cuidado, Golias Eu não quero que ela estrague Não, 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 isso não, de jeito nenhum Não, Golias, não toca Golias, Golias Tá bom, tá bom Eu vou ficar aqui do lado, bem longe da pipa Golias, você tá na frente do vento Opa, tá bom, eu vou mais pra longe da frente ainda Ah, você não precisa de mais aulas pra aprender a empinar pipa? Eu? Claro que não Sou o melhor empinador de pipa do mundo Dá só uma olhada E agora, precisa de ajuda? Não, já disse Sou mais que muito bom nisso Só tem que ter cuidado, tá, Golias? Porque eu não quero que ela estrague Tá Você tem que soltar mais linha Mais linha? Que bobagem Ela tá voando Você tem que correr com ela A gente pode te ajudar, Yuri Deixa, vai Eu sei o que você tem que fazer É, faz ela voar Eu sei me virar sozinho Pode ser que o rabo esteja curto Ou será que tá comprido? Ah, meu rabo tá comprido? Ah Eu sei o não, Golias O rabo da minha pipa A rabiola Ah Ah Voar deve ser tão divertido Eu queria tanto voar Ei Quem sabe eu consigo Elefantes não voam Por que não? Eu tenho asas perfeitas E um rabinho igual ao da sua pipa Boogie, Yogi Não adianta Elefantes nem sabem voar Ai, que peninha Peraí Eu sei como fazer pra você voar Você sabe? Sei Como? Num avião, é Vrum, vrum Vem logo, Golias Nós vamos voar Se prepara pra decolar Tá bom Mas, como? Faça, senta aí Eu não sabia que você sabia pilotar, Yuri Claro Isso é moleza Deixa eu ver Ah, legal Botões Um montãozão de botões Tem azul, tem verde Será que eu posso girar um? Nem pensar São coisas muito importantes de avião E você pode estragar Ah E esse botãozão azul aqui faz o quê? Não toca nisso Que asas enormes Que nem suas orelhas, Golias É sim E esse botãozão aqui faz o quê? Esse daí? Ah Esse eu ia apertar agora Tá vendo? É aquela coisinha que gira lá na frente Ela serve pra, ah Pra tirar os jovens do caminho Aham, aham Ah E aquele ali? Não Esse é o pior botão do mundo Deixa a tromba aí Ah Agora Lá vamos nós Uou A gente tá voando Viu? Eu disse que eu sabia pilotar Olha como a gente tá alto Tá no meio das nuvens Eu pensei que essa coisa aqui gira tirava as nuvens do nosso caminho É Ela tira Mas só as nuvens bem grandes Oh É Pessoal Olha pra mim Tô voando Golias, senta Ufa Essa foi por pouco Elefantes no avião tem que ficar sempre sentados Aham Tá bom, entendi Elefantes sentados Ei Vamos dar um show pra eles Muito show, né Golias É, legal Brigadão pelo voo, Yuri Mas Será que A gente podia descer agora? Tá bom Vamos pousar É Deixa eu ver Por que que a gente não tá descendo? Eu não sei Nenhum botão tá funcionando É mesmo, é E esse daqui, ó Não O vermelho não Ah 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 Lili Mãe Socorro Golias apertou o pior botão do mundo Não consigo fazer o avião descer O Yuri e o Golias estão encrencados A gente tem que ajudar Lili e Nessa Vamos pra pista de aterrissagem Gostar pra eles onde possar Entendido Vamos Nessa Deixa eu te ajudar, Yuri Deixa Não, eu consigo Eu só tenho que... Ah Ah Tá bom, me ajuda Aí vem eles Você tá mandando muito bem, Yuri Vem só um pouquinho mais pra cá Mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá Tudo bem Agora só um pouquinho pra lá Mais pra lá, mais pra lá, mais pra lá Não, para Deba Foi demais Volta Não Sobe Desce, desce, desce Desce, desce, desce Tudo bem Agora desce à frente Golias Cuidado Cuidado Tenho que ver a Lili e a Nessa Senão a gente não pousa Olha elas ali Tô vendo Legal O Matt trouxe a gente pro lugar certo Valeu, Matt Ok, Yuri Agora a Lili e a Nessa vão te mostrar onde aterrissar Desculpinha Pra esquerda Direita Sobe Desce Se segura aí, Golias Lá vamos nós É isso aí É isso aí, pessoal Conseguimos Valeu, pessoal Eu nem sabia o quanto eu adorava o chão Eu acho que engoli um bocadinho de terra Eu tava pensando Já que me ajudaram tão bem no voo Podiam ajudar a empinar minha pipa? Iba Toma aqui Só tem que ter Cuidado A gente já sabe Matt Empresta esse negócio de gritar Atenção Decolagem em Cinco Quatro Três Dois Um Vai Decolamos A gente conseguiu Que legal de bola Que lindo Olha como ela voa Tá voando mesmo Você quer tentar? Sério? Claro A gente vai um de cada vez Iba A gente vai um de cada vez Obrigado.